Meu nome é Nilson Farias Lima, eu sou da equipe econômica, sou da cidade de São Paulo, na Bahia, e estou gostando muito aqui do nosso espaço. Ontem eu participei de uma oficina de robótica, nós construímos robôs, cada um dos alunos construiu robôs, meu robô foi destaque lá na feira, e dei entrevista para a TV, Futura, para a RedeTV, para a Record também, gostei muito de ter apresentado o robô para o Brasil, e agora para vocês aí na internet.